Oi! Oi, Taman! Estamos fazendo um vídeo, veja se você tiver participado. Não grita comigo, nós vamos derrubar você! Deita no lixo! Vai quebrar! Mesa, de porta! Mesa, parcelina! Chame o Curu, grite o Curu! Vem, Curu! Curu! Que dificulta de cara! Não, pera aí, vai jogar! Olha o serviço! Vem, Curu! Isso é da... Deixa ela lá! Vai que tá! Ai, eu queria fazer um vídeo! Nossa, que difícil! É uma hora, hein, amor! Vai lá, bem sério! Depois de cagar no mundo! Você é a maior vota que você pergunta! Você tá de regime? Quantos que você já perdeu? 50! Tô vendo! Para! Eu sou gordinha, deixa eu falar! Não, esse amor é lindo! Ai, Jesus! Eu não vou perguntar se você me responde sério, tá? Vamos lá! Boa tarde! E está começando o nosso programa Tarde na TV! Com eu, claro, Kawane Maravilha! Filha de Elke Maravilha! Estou aqui com três pessoas, né? Três? É! Eu quero aqui entrevistá-las! Porque elas são pessoas maravilhosas, pessoas dignas! Obrigada pela simpatia! Então, nós vamos conhecer essa pessoa hoje! Qual é o seu nome? Meu nome é... Pode olhar! Meu nome é Kawane Karas! E você? Meu nome é Beyonce! E você? Lady Gaga! Olha! Temos só pessoas famosas, né? O que vocês fazem da vida? Você? Meu nome! Você? Meu presente! Então, já sabe! A vida delas é ser puta mesmo! Mas é assim mesmo, né, crianças? Um beijo pra vocês! E você faz o quê? Eu sou amiga! Aham! O importante é acreditar! Um beijo! Um beijo pra vocês! Um beijo pra vocês!